Fala pessoal daqui novamente, comentar um pouquinho sobre o Davi Silva né Ontem fizeram 10 anos que ele foi contratado pelo Master City E hoje né, hoje não na verdade né Ao final dessa temporada né, 31 de julho acaba o contrato dele Ele vai deixar o Master City após 10 anos, jogador mais velho do elenco do Master City E por isso que eu tô fazendo aqui esse vídeo Eu iria fazer esse vídeo há um ano atrás, quando ele anunciou que ia se aposentar Só que aí quando ainda ia ficar mais uma temporada, temporada 19 e 20 Eu falei, bom, então eu faço ao final da temporada 19 e 20 né Que é essa agora, só que por conta da questão da pandemia A temporada é dramático esperado né Mas então um ano depois mais ou menos estou aqui né Eu não sei mais ou menos que ia deixar o Master City ao final da temporada 19 e 20 Mais ou menos um ano atrás, antes da temporada começar lá no verão mais ou menos né Então um ano depois estou aqui pra fazer o vídeo E ontem por ter confirmado né, por ter sido 10 anos da contratação dele Eu não sabia que tinha sido exatamente nesse dia 10 anos atrás né Mas enfim, me deu novamente o estalo pra fazer aqui o vídeo Então vamos lá, falo do Davi Silva E o Davi Silva assim, vocês sabem que tem alguns jogadores em que eu sempre falo aqui né Que são os jogadores que eu mais tenho apreço, que eu mais gosto E o Davi Silva é um desses jogadores que fazem parte de um grupo específico De jogadores que digamos assim, tem um ditado moda nos últimos 10 anos no futebol mundial né Tendo ali o Barcelona do Guardiola, a Espanha do Del Bosque né A geração espanhola vitoriosa O Davi Silva faz parte desse grupo de jogadores Espanhóis, baixinhos, com muito talento, com a bola no pé Muita capacidade de controle de jogo, de posse de bola Que fizeram muito sucesso de fato Há 10 anos atrás mais ou menos, um pouco antes Que ditaram a tendência dos anos seguintes né Então tem o Davi Silva Tem Xavi, Iniesta Tem o Cazorla Tem o Fábregas que até no momento seguinte é o Barcelona O próprio Cazorla também, nem jogou no Barcelona O Davi Silva também Mas jogadores de futebol espanhol Que assim, fazem parte desse estilo né O Thiago Alcântara, por exemplo, ele é espanhol Mais porque só nasceu na Espanha mesmo Do que de fato um espanhol como o Davi Silva e Iniesta O Xavi né Afinal de contas ele é filho do Mazin, que é brasileiro né Mas enfim, ele é formado na base do Barcelona E também tem esse perfil Jogador de meio campo, com muita capacidade técnica Com a bola no pé, muita capacidade de visão de jogo Inclusive estava sendo vinculado ao Liverpool Enfim, Davi Silva faz parte desse conjunto de jogadores E é muito legal ver que talvez Talvez assim, por um longo momento Por mais tempo possível E por maior impacto O Davi Silva tenha sido Esse pedaço, digamos assim Esse pedacinho do futebol espanhol Que fez tanto sucesso Na década passada E que ditou tendência Nos primeiros anos da década passada Na Premier League O Davi Silva ele faz parte do Manchester City Extremamente vitorioso E foi um dos principais jogadores Se não o principal armador do Manchester City Enquanto esteve por lá E sem sombras de dúvidas Um dos principais armadores Não só da Premier League Como também do futebol mundial Ele já jogou como meia central por dentro Como meia mais aberto pela esquerda Meia mais aberto pela direita Óbvio que Claro que em contextos diferentes Ele já pegou aí vários técnicos Manoel Pelegrini Roberto Mantini O Guardiola agora mais recentemente Mas sempre foi um jogador essencial Para todos os técnicos Pelo menos com o Guardiola Até num momento mais curto Mas com os outros dois técnicos Nesse período A gente pode dizer Que foi um dos principais jogadores Sem sombras de dúvidas E um dos principais símbolos Do Manchester City Ao lado de Company O próprio Agüero também O Joe Hart Até num período Mais da primeira metade da década Enfim E isso é muito legal de se ver Porque ele de fato Foi um jogador muito importante Com muita capacidade De drible curto Receber Conseguir um drible E a partir disso Criar uma oportunidade Era aquele meia Que recebe a bola No pé E a partir disso Ele cria o espaço Tem muitos estilos De meias armadores De meias centrais diferentes O cara Que busca acelerar Com um passe mais rápido O cara que vai receber No espaço aberto Davi Silva não necessariamente Davi Silva é aquele meia Armador Que faz a função difícil Recebe a bola No espaço curto Recebe a bola Sem espaço E ele tem que partir Dei a iniciativa Para criar o espaço E seja por qualquer lado Pelo campo Ele sempre teve Muita capacidade de circular É muito fôlego Também para circular Por várias faixas do campo Recebem diversas faixas Nessa faixa à frente Ofensiva Geralmente No campo ofensivo Mais próximo De uma faixa Um pouco mais perigosa Mas tendo ele A responsabilidade De encontrar o espaço Talvez a única característica Que as pessoas Tenham um pouco de Uma característica Um pouco negativa Do Davi Silva Seja de fato Ele não é exatamente Um jogador muito incisivo Para definir jogadas Em questão de finalização De chute mesmo Talvez ele fosse um jogador Um pouco mais Assim No linguagem Eu vou falar Que quisesse um pouco mais O gol Talvez ele tivesse Até um pouco mais De fama Do que ele tem Ele já tem muita fama A participação Inclusive em assistências E gols dele No Manchester City É muito boa Pelo número de partidas É um dos principais jogadores Nesse quesito Na história do Manchester City Na história do Manchester City Inclusive todos os jogadores Questão de produção E número de jogos Em que foi produtivo Mas talvez Se ele tivesse Mais esse ímpeto Agressivo De finalizar De chutar Para o gol mesmo Talvez a gente Até valorizasse Mais ele Talvez ele até Fosse mais Valorizasse Se a gente Valorizasse mais Ele não Talvez ele Tivesse até Um tamanho maior Do que ele já tem Enfim É um dos meus Jogadores favoritos Um dos principais jogadores Da Premier League Nos últimos anos Sem sombra de dúvidas Um dos principais armadores Talvez tenha chegado A ser o principal Amador da Premier League Por um determinado momento Por que não Ele já chega inclusive Não só da Premier League Como também no futebol espanhol Foi campeão da Copa do Mundo de 2010 Campeão da Eros de 2012 Já na Copa de 2010 Ele já tinha Um certo tamanho Jogou muito bem Com o Davi Villa No Valencia No período pré-Copa Ali de 2010 Ele já era um jogador importante De futebol espanhol Apesar de jovem E agora vai terminar Sua carreira É no Las Palmas Tá na segunda divisão Inclusive É o time das Ilhas Canárias Ele nasceu lá É um arquipélago Se eu não me engano Que fica próximo Ali ao território Do território Território De terra firme Digamos assim Da Espanha Território de terra firme É uma redundância É do país Espanha É uma ilha Que fica Que pertence à Espanha E ele nasceu lá E quer terminar A carreira Nas Ilhas Canárias Não sei se ele vai Terminar a carreira Agora Pra próxima temporada Mas enfim Ele falou que pretende Terminar a carreira No Las Palmas Mas enfim Aí um dos grandes jogadores Da última década Um dos símbolos Da Espanha Vitoriosa Um dos símbolos Do Manchester City Avassalador Vitorioso Que de fato Se construída Como um dos principais Timos de futebol mundial E ao meu ver Um dos meus estilos De jogadores favoritos Que foram Que mais fizeram sucesso Se a gente pensa Na última década Jogadores espanhóis Baixinhos Habilidosos Com muita capacidade De posse De troca de passes De capacidade Com a bola do pé mesmo Davi Silva Faz parte de vários grupos Muito importantes E de relevância No futebol mundial Nessa última década De fato foi um prazer Acompanhá-lo Ver Acompanhá-lo Na Premier League Então Sinta-se livre Para discordar Concordar aí nos comentários É isso Espero que tenham gostado Tchau 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 Tchau